E confira agora os dados atualizados pela Prefeitura de Guaxupé. Segundo o último informe epidemiológico divulgado pela Prefeitura na tarde desta terça-feira, 455 pessoas já foram atendidas no PSF Aviação desde o dia 14 de março. Destas pessoas, 110 casos estão sendo investigados. Quatro pessoas estão internadas sem confirmação, sendo que duas delas foram recebidas de outras cidades da região. A FUNED divulgou o resultado de mais dois exames nesta terça-feira e todos foram testados como negativos. Uma pessoa morreu com suspeita de Covid-19 nesta... Uma pessoa morreu com suspeita de Covid-19 na segunda-feira, mas até o momento não há nenhum caso confirmado na cidade.